Sente, Senhor, nunca nos veja confundido, continua a guia-nos, encaminha-nos na verdadeira paz, Paz, paz na terra e no coração, quem diz, Senhor, nunca nos veja confundido, continua a guia-nos, encaminha-nos na verdadeira paz, Paz, paz na terra e no coração, tu és Deus poderoso, salvador do mundo inteiro, ó nosso Deus, Tu és Deus poderoso, salvador do mundo inteiro, ó nosso Deus, criador elevatado, Salvar o mundo do pecado, criador elevatante, salvar o mundo, ó criador elevatante, salvador do pecado, criador elevatante, salvador do mundo. Tu és Deus poderoso, salvador do mundo inteiro, ó nosso Deus, criador elevatante, salvar o mundo do pecado, Criador elevatante, salvador do pecado, criador elevatante, salvador do mundo. Um, 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 um omnipotente Deus, omnipotente Deus, omnipotente Deus, em um criador, ó meu Deus, O Minipotente Deus, o Minipresenti Deus, O Minicentem Ben Criador. O Minipotente Deus, o Minipresenti Deus, o Minicentem Ben Criador. Criador elevatante salvar o mundo do pecado. Criador levantante salvar o mundo. Criador é levantante, salvar o mundo do pecado Criador levantante, salvar o mundo Omnipotente Deus, omnipresente Deus Omnipotente Deus, omnipresente Deus Omnipotente Deus, omnipresente Deus Omnipresente Deus, omnipresente Deus Omnipresente Deus, omnipresente Deus Criador é levantante, salvar o mundo do pecado Criador levantante, salvar o mundo O mundo, o mundo, criador levantante, salvar o mundo do pecado, criador levantante, salvar o mundo.